Música Neste capítulo, Moisés coloca adiante do povo os estatutos e decretos em cuja observância eles deveriam prestar atenção especial após a sua entrada em Canaã e começa com aqueles que se referem à adoração a Deus e especialmente pelos aspectos detalhados do segundo mandamento no qual Deus particularmente se apresenta como um Deus zeloso podemos dizer que o capítulo oferece estatutos para o culto ao entrar na terra o povo de Deus deveria destruir todos os ídolos os templos dos ídolos e todo lugar de falsa adoração as imagens de madeira, a xerim em hebraico, eram símbolos de uma divindade feminina as estátuas e esculturas eram símbolos de Baal, a divindade masculina por outro lado, Deus reservaria um lugar para a adoração do povo a Deus onde sacrifícios e ofertas deveriam ser trazidos este lugar era onde o tabernáculo fora construído pela primeira vez e depois onde o templo foi construído em Jerusalém só neste lugar a adoração era aceitável em Levítico 17, 3 e 4 Deus ordenou que quando um animal de sacrifício como um boi, carneiro ou bode fosse abatido ele tivesse que ser levado ao tabernáculo agora que o povo estava prestes a se estabelecer em Canaã foi necessário mudar a lei daí em diante, os judeus poderiam matar e comer animais domésticos comumente usados como sacrifícios no entanto, eles foram repetidamente admoestados a não comer sangue porque o sangue é a vida de toda carne e a vida pertence a Deus além disso, os israelitas foram solenemente advertidos a não investigar as práticas idólatras dos pagãos no caso de serem tentados a introduzir essas más práticas em seu serviço ao verdadeiro Deus amigo e amiga lembre-se que o centro do culto cristão não está em cerimônias mas em uma pessoa o Senhor Jesus Cristo Ele é a manifestação visível do poderoso Deus invisível que Deus abençoe você a sua família e o seu trabalho passageio e o seu trabalho tudo que Deus abençoe você e o seu trabalho e o seu trabalho de Palafário e mesmo as maravilhas que vocês